Nova gameplay e trailer de Dragon Ball Sparking Zero, jogo esse que eu estou mega ultra ansioso para jogar, estou fazendo a cobertura completa do game por aqui no canal E hoje pessoal, a Bandai lançou aqui mais um pouquinho pra gente ver do trailer, eu espero muito aí que tenha uma data no final deste trailer Não assisti ainda, vou reagir aqui inicialmente com vocês, não sei do que se trata, saíram algumas imagens recentemente Então veremos aí o que a Bandai vai preparar pra nós hoje, vamos lá, Budokai Tenkaichi Series Temos já o Picoluzão aí E o Gohan, que é a saga Sayajin Vamos ver Tá bonito o jogo, hein, velho Mestre Kame, Kuririn, Yanke de saga Sayajin também Pô, o Mestre Kame é muito pica, velho Ó Que da hora, velho Ok, vamos fazer essa coisa, não é? O Gohan é a Vidéu, né, da saga Boom Oh, cara Vamos lá, Gohan, faça isso seriosamente O quê? Sim Seriosamente Tomou um pau ali O Izzy e o Bills Já do Super, né? Ó, o Deflect do Izzy aí, que da hora Parece que eu usou um Perryzinho ali, massa Pô, vai ser legal ver o Izzy, né, mano? Opa Aí sim, pô O Gohan e o Trunks Gohan do futuro Nossa, ele é muito foda, mano Android 17 e 18 Nossa, o Gohan, velho Tá a linha do Trunks, tá, pessoal? Do Mirai, né? Nossa, que foda, mano Tô arrepiado, velho Que foda Vem data, vem data, vem data, vem data, vem data Ah, mano Pô, banda, tem que dar uma data pra gente, velho Então, ó Wishlist now Ah, eu não queria ver o Wishlist, ó Mas, beleza Então, aqui, pessoal Mais personagens, ó Vão sendo preenchidos, né? Então, aqui veio, né O Avidel Veio o Yantia Mais um Mestre Kami, né Tinha um Mestre Kami já É, do Torneio do Poder Apareceu o Izzy aqui Apareceu, né O Trunks do futuro O Mirai Gohan também Assim, eu queria muito ter visto Uma data de lançamento Não teve, beleza Mas, assim Já deu pra ter uma ideia legal Mais do jogo, né Pô, eu acho que ter aparecido O... O aparecimento Do Mirai Gohan Pra mim foi muito, muito foda, galera É um personagem que eu gosto demais Eu adoro o Mirai Gohan Eu curto muito a questline, né Do Mirai Trunks Toda a plot dele com o Gohan Sendo o Mestre dele O Android 17 Android 18 Achei muito, muito legal Deu pra ver claramente Aqui um pouco mais do jogo, né Mais da parte gráfica do game Deu pra ver aí A apresentação de alguns personagens Interessantíssimos Que vão aparecer no jogo Contando o Iz, né O Iz vai dar pra você pegar ele, mano Vai dar pra você jogar com o Iz Lutar com ele Isso vai ser muito legal de ver O Iz lutando Que é uma coisa que a gente não vê Né, no Dragon Ball A gente sabe do poder dele, né No Super Sabe que ele é um Um personagem muito poderoso e tal, né Um anjo Mas é legal ver que ele vai Tá disponível, né Vocês viram esse Deflect que ele usou O Bills, né Ultra mega poderoso E aqui, né Aquela espécie de um Parry Que ele usa, ó Ó, tá vendo aqui Um Parry não É tipo um Parry Parece que é um bloqueio perfeito, né Ó lá, ó Muito foda O jogo tá muito legal, véi Tá muito bonito, né Olha aí Eu ainda tava zoada no Bills, né Tipo comendo um docinho E aqui pra mim é o auge do trailer, mano Esse Gohan é muito foda O Trunks do futuro Esse Trunks aqui Que é o Trunks, claro Que a gente conhece Que a gente viu lá na saga do Frieza Na saga Cell, né No final da saga Frieza e tal É o Trunks Mas, mano Esse Gohan é muito foda, né Pra quem não sabe Ele perdeu, né O seu braço esquerdo, né E aqui são os culpados, né Que é o Android 17 Android 18 Pra mim ele é um dos personagens Mais legais que tem, véi Tudo bem que ele não é tão explorado Não é tão... Não aparece tanto assim Mas eu acho ele um personagem Muito massa Muito massa É uma pena que ele não foi tão explorado E virando super saiyajin, ó E lutas com um braço só, mano O cara é muito foda O Trunks aí E todos eles que aparecem aqui, né Usando o Kamehameha com uma mão, né Tipo o Gohan O Team Gohan, né Contra o Cell Que ele também usa o Kamehameha Ele tá com o braço quebrado, né Ele usa o Kamehameha Mas com um braço só Muito foda, né Então, assim Infelizmente não teve uma data, né E, ó Outro ponto importante, tá, galera Aqui nesses espaços Que estão aparecendo É importante a gente falar isso Eles coltam, né As duas versões do personagem Como um slot a mais Então, pô Nota aqui, né Que o Gohan Mirai Gohan Tá normal E o Mirai Gohan Super Saiyajin É um slot a mais Que aparece aqui Ainda assim, claro São muitos personagens Que vão aparecer A gente tem que ver Como é que a Bandar vai fazer Se você vai conseguir escolher Já o personagem Iniciando a batalha Com uma transformação em específico Ou se esse personagem Ele vai ter que se transformar Durante aquela batalha Eu imagino que vai dar pra gente pegar Assim como nos outros jogos, né O personagem já evoluído E talvez eles criem modos Que, pô Pra você só jogar com o personagem Desde o início E aí você vai Progredindo durante a batalha Mas assim Treino é muito legal Muito bonito Mostra mais uma vez A evolução legal Da parte visual do jogo Eu acho que em termos visuais Não tem o que falar De Sparking Zero O jogo realmente, pessoal Tá muito, muito bonito, tá E é um trailer Voltado para os mestres E os aprendizes, né Então, pô Mostra lá O Piccolo com o Gohan O Mestre Kami Com o Yantia E com o Kuririn O Mirai Trunks Com o Mirai Gohan Sabe Então é um trailer Muito voltado pra isso, né O Bills, né Com o Whis também Muito legal, cara A Videl, né Com o Gohan também Vocês viram aqui que legal, ó A esquivinha No tempo perfeito Parece, ó Ó que massa Ó Ó, fica vendo Tá vendo? Parece que ele usa a esquiva No tempo perfeito Dá aquele slow motion E ele consegue revidar Ah, aqui Aqui a skin Ah, a Videl aparece Com duas skins, né Ó, ela aparece Cabeludinha E depois aparece a Videl Com o cabelo já cortado, né Que é quando ela fica aí Um pouco mais forte Lutando contra o Gohan Ativa o mal do sério ali, né E, pô Essa voz do Essa voz do Whis Em inglês Eu não tanco, véi E eu prefiro muito mais A dublagem em português, mano Acho muito melhor A voz dele Dragon Ball Em inglês Pra mim É uma relação De amor Assim, e meio ódio Eu gosto porque Eu cresci jogando, né Nossa, que bonito Ponto importante Falar aqui, rapaziada Olha que bonito Que tá a água do jogo também Sei que é um detalhe Meio bobo Mas olha que legal A movimentação Da hora, né A dublagem Eu cresci jogando jogos De Dragon Ball, né A dublagem sempre foi em inglês Mas Eu não sei Hoje conhecendo a dublagem Japonesa, né Aparecendo muito a dublagem Brasileira também Eu acho que a americana Ela deixa a desejar Uns pontos Eu gosto muito, né De algumas coisas Que eles fazem Mas é uma dublagem Que mexe muito, né No contexto até Do Do anime e tal Então eu não Hoje eu não vejo Com tão bons olhos Assim Mas é uma dublagem boa E os dois androides O Gohanzão Foda demais Pica demais E o Trunksira Lutando com o seu mestre Como todos os outros aí Do trailer Então é aí pessoal Tá aí, tá O novo trailer A nova gameplay De Dragon Ball Sparking Zero Vocês curtiram Não curtiram Estão ansiosos Infelizmente não teve data Estamos ainda aguardando Que o jogo chegue neste ano De 2024 Espero que chegue E claro pessoal Novas informações Novidades Eu trago pra vocês Aqui no canal Podem ter certeza Certinho? Pessoal Tamo junto Obrigadão pela presença E companhia de vocês A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E sia E sia